Fala aí galera do canal Brasil vs Luano, beleza? Bora aí pra mais um vídeo Andei meio sumido aí que eu tava de férias no Brasil, fiquei 35 dias de férias Depois eu voltei aqui pro Reino Unido, tive que ficar mais 10 dias de isolamento sem sair de casa Então eu dei uma pausa aí no vídeo, mas tamo de volta aí pra mais um vídeo Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a minha viagem, a minha volta do Brasil aqui pro Reino Unido E os procedimentos que eu tive que tomar, porque infelizmente com essa pandemia E como nós sabemos, o Brasil em si, ele tá encarando essa pandemia, não tá levando tão a sério assim Não na realidade o Brasil, mas sim o presidente brasileiro Embora ele tenha tomado bastante precauções contra essa pandemia Mas as palavras deles infelizmente são totalmente contrárias ao restante do mundo inteiro Então isso dificultou bastante a minha volta aqui pro Reino Unido Porque o Reino Unido fechou a fronteira com o Brasil Na realidade fechou somente pra... só poderia vir viajar para o Reino Unido quem reside aqui no Reino Unido Só moradores, pessoas que estavam fora que poderiam retornar Mas ninguém mais que quisesse vir do Brasil pra cá tá podendo entrar Mesmo assim, chegando aqui no Reino Unido tem que ficar 10 dias em casa de isolamento Pra ver aí se não tem o Covid Normalmente o Covid demora 7 dias pra se manifestar no corpo humano Então, nesse isolamento aí é pra ver se tem alguma... alguns sintomas Pra poder viajar pra cá, pra poder retornar pra cá Eu tive que fazer o exame de Covid 24 horas antes do voo Eu paguei nele aí no Brasil 265 reais mais ou menos 263 se eu não me engano E me apresentar todos os meus documentos No Brasil nós temos uma grande polêmica sobre essa pandemia, né Negócio de governadores versus presidente e o povo acaba ficando em refém Aqui na Inglaterra nós ainda estamos de quarentena, só tá funcionando o essencial Mas ao contrário do Brasil, o governo continua pagando o salário do trabalhador No início o governo brasileiro fez totalmente errado Saiu distribuindo dinheiro pra todo mundo, até pra quem não trabalhava Era simplesmente escrever no aplicativo e receber o dinheiro E aqui no Reino Unido não O governo do Reino Unido passou o dinheiro para as empresas E as empresas pagavam os funcionários Quem não trabalhava, a pandemia não fez diferença nenhuma A pessoa já, sei lá, sobrevivia do Bolsa Família, alguma coisa assim Então o governo só pagou o salário de quem trabalhava E de quem trabalha por conta própria, sei lá, às vezes tem barraquinha, lanche Sei lá, qualquer coisa desse tipo Que é registrado, o governo também pagou De acordo com o seu pagamento de imposto anual O imposto de renda aqui, que é obrigatório pagar, se declarar todo ano Independente se você ganhar muito ou pouco Então, até hoje aí nós estamos recebendo isso Eu ainda trabalho, a minha área é uma área essencial Eu trabalho na área de automotiva Então o carro é essencial para as pessoas, médicos As pessoas que trabalham no armazém Que trabalham em mercado Trabalharem Então a minha área é uma área essencial E eu não saí muito prejudicado nisso Mas, ao contrário daqui dos países, né? Onde os presidentes, sei lá, tiveram mais inteligência E tem mais compaixão com o povo Ao contrário de tudo isso, né? Aí no Brasil, os governadores estão fechando aí os estados Estão botando em quarentena Botando bastante restrição Mas não está pagando o auxílio emergencial ao povo brasileiro O auxílio já acabou, acho que desde dezembro Então, infelizmente, para quem necessita do dinheiro Do trabalho para sobreviver Isso é muito, mas muito complicado mesmo A pessoa chegar no final do mês Não ter dinheiro para pagar a conta Ou se tiver dinheiro, tem metade do que ganhava Às vezes Não está nem conseguindo sobreviver direito Infelizmente, por causa de uma briga política O povo está pagando por isso Porque o presidente é contra a que fecha E os governadores é a favor Porque não gostam do presidente Então acabam eles fazendo aí uma provocação um ao outro E o povo aí que acaba se ferrando Eu acho que o judiciário Ou os parlamentares Ou, sei lá Os que nós votamos Para poder nos representar lá no governo Eles deveriam bolar lá uma lei Se reunir Apesar de que 99% dos parlamentares que se diz Que está lá para defender o povo Não está lá para defender o povo Só falam Eles usam, abusam, esbanjam E só brigam pelo que eles querem E pelo que eles gostam Então Acho que eles deveriam se reunir E Bola lá uma lei Que se o governador quiser Botar o estado em quarentena Que ele tem que pagar O auxílio emergencial Para aquele estado Já que No caso O O presidente Já cortou Se eu não me engano Ele pagou Seis meses Ou Sete meses E E agora ele cortou Da parte dele Porque para ele Tudo já pode voltar Entre aspas Ao normal Mas alguns governadores Em Perrinha com o presidente Estão fazendo exatamente o contrário Fechando tudo E deixando as pessoas Passarem necessidade Então basicamente é isso aí Nesse vídeo de hoje Eu queria só relatar Só como é que foi minha volta aqui Como é que está funcionando aqui Ainda está tudo em quarentena Ninguém aqui está passando necessidade A não ser Os Ilegais Que No caso a área deles pararam Porque muitos ilegais também Que Trabalham com documento falso Essas coisas E algumas áreas Onde eles trabalham Não fechou Principalmente a área de entrega De mercadoria Que trabalha fazendo Aqui a gente chama de delivery Que é entrega por correio Comida Aplicativo Então isso aí Está funcionando normalmente É uma das áreas onde Os imigrantes mais trabalham Aqui no No Reino Unido Os locais mais fáceis De arrumar emprego Mas O basicão é isso aí mesmo Está tudo parado Mas nós estamos vivendo Praticamente normal Né Aqui Não tem muita Negócio de treta Negócio de Quarentena ou não quarentena Fica em casa E não fica em casa Aqui O povo aqui Não tem essa treta Os que é pró Ou ministro Os que é contra Ou ministro Não tem essa treta Pelo fato de que Se Por exemplo Se eu ganhava mil Mil reais aqui Para eu poder trabalhar O governo Está me pagando Oitocentos Ele paga oitenta por cento Para eu ficar em casa Então As pessoas estão satisfeitas Não está trabalhando Está ficando em casa E está recebendo oitenta por cento do salário Se aí no Brasil Se aí no Brasil Tivesse acontecido a mesma coisa Eu tenho certeza Que não estaria Essa briga aí na internet E nem entre parlamentares Só que infelizmente Os parlamentares Só pensam no dinheiro deles No bolso deles Enquanto muitos brasileiros Não estão ganhando nada Os deles estão vindo cem por cento Então Fica registrado aí Para vocês aí Nesse vídeo Como é que foi Como é que está sendo Aqui Passei Mais ou menos Trinta e cinco dias de férias Dei uma curtida boa Visitei uma casa de praia De um amigo meu Brother meu Desde a infância Crescemos junto aí Anderson Um abração aí Anderson Eu sei que de vez em quando Você vê aí meu vídeo Dei um rolê no Beto Carreiro E assim que der Eu vou ver se eu consigo Fazer um videozinho Com os melhores momentos aí do Brasil E está jogado aqui no canal Até a próxima Valeu galera Fui